E aí galera, dato do Games e também do meu canal no Youtube, eu vou começar aqui, Go Patrol, pelo menos é assim que eu chamo, Go Patrol do Super Nintendo, esse jogo seria uma continuação através de uma outra produtora para o jogo zumbis, salvo meus vizinhos, pelo menos é assim que eu conheci o jogo, aquele do Júli, do Júli, eu insisto em dizer Júli, da Júli e do Zéque. Então, essa é muita conversa né, deixa eu só minimizar aqui, opa, minimizar aqui a tela e vamos para o jogo. Bora meu filho, Go Patrol. LucasArts, entretenimento, companhia de entretenimento né, jogo de 1994 pela JVC, licenciado pela Nintendo. Go Patrol, Go, Go Patrol, sei lá. Júli. Vamos ver a historinha aí, eu volto. E aí Amém. 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 Esquisito tá bugando nessa... Nessa parte daí, ó. Como se fosse um defeito da ROM. Vamos dar uma adiantada nisso aí. Bicho, é... Eu recomendo pra quem não conhece esse jogo direito, tá? Dá uma chance. Ele é um pouco mais fácil do que as zumbis e é muito bacaninha de jogar. O A, a gente escolhe as armas. O Y, a gente atira. Mas se segurar o botão, ele corre. O personagem, ele corre. Tem as chavezinhas pra pegar. No R ou no L, escolhe. As paradas e no select a gente utiliza. Deixa eu ver aqui. Vamos ver que a gente pode salvar aqui. Tem as gavetinhas pra abrir, é só colocar pra cima. No direcional. Hum... Ixi, pera aí, mire. Comecei e termino. Tem mais gavetinhas pra abrir, pá, coisa e tal. Rapaz, eu zerei isso há muito tempo. Será que eu zero de novo? Não sei, não faço a mínima ideia. Vamos subir. Mais chaves pra pegar. Mais um personagem. E agora? Chavezinha, pá. Isso. Uma porta. Outra porta. Carne. No momento eu não vou precisar pegar a outra. Mataram. Eu vi. Eu acho que foi aquele cara que tava armado ali. Tinha nada aqui, ó. Tem um momento do jogo que você... Se deixar muitas pessoas morrerem, você se ferra. Tem alguém aqui pra salvar? Nós que a gente já salvou. Vamos descendo. Vamos descendo. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Mais uma chave, né? Vamos descer. E agora? Tem esse cara aqui pra salvar. Tem esse velhinho. Mais uma chave pra pegarmos. Eita, carreira embalada. Mais uma chave. Carreira, carreira, carreira. Vamos lá pra cima. Vamos entrar por outra porta. Aqui não tem mais nada, não. Só tem uma chave. Aqui embaixo vai ter outra saída, ó. Opa, mas tem uma chave aqui. Sempre ótimo, sempre bom. E agora? Mais arma. Mais um cara pra gente salvar. Grana. Eita, até as árvores estão possuídas, pô. Objetos possuídos, árvores possuídas. Eu vou ver se eu deixo no... Na descrição do vídeo. Um pouco sobre o jogo, tá ligado? Pra gente entender um pouco da história do jogo. Fica melhor. Eita. Fica melhor. Ah, 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 ah. Falta uma pessoa, né? Pegar arma. Tem chave pra pegar. Opa. Salvamos. Tem uma fórmula aqui que eu vi, viu? Isso, ótimo. Vamos voltar. Eita, caramba. Vamos voltar porque... Não é igual a zumbis, não. Que o portal se abre... Na nossa frente quando... Quando salvamos a última pessoa, não. Esse aqui... A gente tem que procurar pelo portal. Assim que salvarmos... Todas as pessoas. Se eu não me engano, tá aqui a saída. Isso. Se eu não me engano, a gente tem que passar de... De três a... A quatro... Estágios desse. Pra poder adquirir o password. Mas, velho. Se eu sentir que eu vou me ferrar... Eu vou e dar um save state. Entendeu? Esperto, né? Tem que ser esperto. Ixi Maria. Vem pra cá. Isso. Essa arma é sempre boa de pegar. Estoura esse zumbi aqui. Era bom aquele radarzinho. Ixi. Ferrou. Carnezinha. Mais um que salvamos. Um por cima. Vamos ver se tem alguma pessoa aqui pra salvar. Porque aí já fica melhor, né? Gaveta. Vixe. Essa porcaria. Vamos lá. Mais um que salvamos. Não, não entra. E aqui? Parece uma fórmula, né? Não, não. Aqui não tem nada, não. Eita. Um zumbi. Corre, corre. Mata esse outro. Ai, meu. Cai fora. Isso. Mais um que salvamos. Essas árvores não são de confiança. mais uma chave. Mais uma chave. Outra chave. Vi a resenha. Uma carteira, se não me engano. Aqui dá pra gente pular, ó. E aqui? Tem alguém pra salvar, é? Não. Tem esse negocinho azul aqui. Tem aquele cara ali, ó. Se ele não morrer antes, né? Salvamos. Mais uma chave. Mais uma chave. Eles chamam por nós, né, velho? O cara tem que ficar ligeiro. O cara fica esperto aqui. O cara faz as coisas direitinho. Aqui... Tem muita opção pro cara escapar. O cara também não vai perder tudo fácil aqui, não. Tem alguém aqui embaixo, eu não disse? Tá faltando duas pessoas, não é isso? Olha o fluxo. Ixi Maria. Pronto. E aquele velho ali? Cuidado antes que matem, no. Antes que matem, no. Será que existe isso aí? Antes que o matem, né? Onde é que tá, pô? A saída tá ali. Vult. E agora? Epa, mais arma aqui, pô. Passamos de estágio. Mais uma fase. Vixi. É. Sai da minha aba, sai da minha aba. São oito chaves. Agora... E essas gavetinhas aqui? Merda. Essa planta. Bora, menino. E agora? Tem até uma arma aqui, ó. Vamos abrir as gavetas. Que tem coisa boa, coisa importante. grana. E agora? Vamos procurando, né? Vamos procurando, porque... Opa, opa, opa. Opa. Cuidado, cuidado. Tem um diabinho aqui, ó. Tem um capetinha. Isso que é bom sempre... Vir correndo. E aí? Tem alguém aqui, viu? Opa. Corre, corre. A carnezinha, a carnezinha. Vai, velho. Tem uma empregada aqui, ó. Mais outra carne. Já ajuda. Tem uma empregada ali, boy. Essa empregada... Tá ali, ó. Esse jogo tem que jogar correndo, viu? Já percebi. É uma tática boa do jogo. Eita, bichiguento. Sai da minha frente, sai. Ó por aí, bicho, que é caveira. Oxe, corre, meu irmão. Corre, senão eu tô se ferrando. Sobe logo, boy. Oxe, mano. É muito difícil, viu? Esse jogo não é fácil não, meu irmão. Sai, 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 sai. Corre pra aí, bicho. Que jogo difícil. Ele ia matar a mulher, velho. A faxineira. Faltam cinco pessoas. E aqui? Putz, velho. Onde é que a gente chega aqui? Essa merda verde aqui não presta, não. Parece que faz mal a gente. Vixe. Pronto. Faltam quatro. Miserável. Matou o cara. E agora? E essa mulher, velho? E... Ganhou uma vida. E aquela mulher ali, velho? Caracoles. Por aqui não vai. E aqui eu já vi que não vai. Tem uma porta aqui, velho. Tem uma porta aqui, velho. Tem uma porta aqui, cara. Mata esse capeta aqui. Vê. É um verdadeiro... Um verdadeiro labirinto. E essa mulher aqui, ó. Hum... Agora é a saída. Onde é que tá a saída? Tem que adivinhar onde é que tá a saída. Hum... É lá pra baixo. É lá embaixo. Vixe. Então a gente vai ter que... Voltar mesmo. E onde é que a gente chega ali? Onde tá aquelas carnes? Aquele negócio ali, ó. Vixe. É aquilo que eu não entendo, velho. Aqui não dá, ó. Opa, aqui... Será que tem alguma coisa aqui? Tem. Muito bom. Vambora daqui? Complicado. Complicado. Essa primeira parte eu considero assim mais uma apresentação. A gente, pelo menos, joga assim uns três estágios pra... Pra dar uma conhecida no jogo. Pra dar uma observada. Veja. Na segunda parte a gente destrincha mais o restante. Dá uma... Uma bela adiantada no jogo. Pra também não ficar... Um vídeo muito... Muito longo. Eu espero que vocês me acompanhem... Nessa tentativa de zerar pela segunda vez. Já que quando eu zerei eu era adolescente. Não lembro mais ou menos a idade. 14, 15, 16 anos. Faz muito tempo. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui nessa primeira parte. E até a continuação. A segunda parte da Gol Patrol. Gol Patrol, sei lá. Beleza? Fui. Tchau. Tchau. Tchau.